Vamos ali se formar, segura aí! Estamos aproveando o Titacab bam e people. O mulho Thy to master exager listeners! To Hiro Juiisham Terrijo excited! Primero 7 á ChadDety and girl gather over to the Needful casper. A谁 look, too will they! A谁 look and I look and I look'n edge you! P Sudá a metough se наверnd, scorpio, spirituality! Não se reopen, portaves de novo! oi ela foi do que o certificado de bacharelado em sistema de formação vai ficar bonito demais aqui mais um olha que maravilha vou precisar da parede maior agora tchau te agradeço por ver esse vídeo até aqui não se esqueça de curtir e compartilhar e muitos agradecimentos né igual por exemplo para os professores foram feitas as plaquinhas da empresa temos também um presente olha que maravilha meu deus está vendo essa placa assim que maravilha e eu queria deixar um pouco da minha história com vocês essas coisas são possíveis por vocês que são os clientes que compram o serviço que apoiam que compartilham entendeu que falam realmente bem da empresa então essas coisas só são possíveis por vocês eu quero agradecer a todos que têm um voto de confiança esses presentes são maravilhosos que eu posso dar por exemplo esse presente eu dei pra minha mãe essa viagem ela vai conhecer a cidade ela vai visitar a cidade natal dela e conhecer a praia outros presentes também são muito bom feitos pela empresa igual foram feitos esses aqui e são coisas que são possíveis através de vocês no começo da minha faculdade eu passava por uma condição financeira muito terrível chegou o tempo de vender coisas vendi o som do meu carro poder pagar a parcela da faculdade graças a deus essa maré já já foi e agora é só aproveitar já agradeço por deixar eu mostrar pra vocês como a tecnologia pode mudar a vida de vocês e a gente se vê no próximo vídeo valeu a faltou aqui ó falou e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri